Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos passando para atualizar as últimas informações do Internacional Tem informação importante, porque o dia foi importante no Inter O último dia de pré-temporada, porque a partir de segunda O foco já é na sequência maluca de jogos que tem o Inter 8 jogos em 24 dias Então vai fazer o seguinte, tá? Te inscreve no canal, ativa as notificações para ficar assistente quando tem vídeo novo E deixa o like no vídeo Quanto mais like tu der, melhor pra mim, melhor pra nós O canal vai crescendo cada vez mais Beleza? Hoje teve jogo treino contra o São José Primeiro e último jogo treino, um teste maior nesta pré-temporada O treino foi fechado, com portões fechados Mas o Inter divulgou que foi uma vitória de 3x1 Gols do Edenilson, Thiago Galhardo e Neto Eu confesso que eu não tenho o time completo que entrou em campo Mas eu colhi informações de bastidores, né? Conversando com pessoas que assistiram ao jogo treino de hoje Que tem acompanhado o trabalho de pré-temporada E eu posso dizer o seguinte Algumas ideias do Eduardo Cudê Que já estão sendo colocadas à prática Que a gente pode ver, inclusive, na quinta-feira Contra o Juventude Ou no domingo, contra o Pelotas Na segunda rodada do Campeonato Gaúcho Jogo no estádio Beira Rio O gol tá em aberto Mas eu tô apostando que o Lomba comece a temporada como titular de novo Eu vi informação do repórter Marcelo Salzano Da Rádio Bandeirantes De que o Danilo teria começado o jogo treino hoje Pra mim, me falaram que o Lomba Ainda tem o crédito pela temporada 2018-2019 que fez Então, tá em aberto Mas eu tô apostando no Marcelo Lomba Na lateral, o Rodinei tá ganhando a disputa do Heitor O Rodinei vai começar o ano como titular do Internacional Na zaga, não tem discussão, né? Moledo e Cuesta E o Moisés na lateral esquerda, né? O Endel e o Nathanael Nesse momento esperam um pouquinho No meio, o Lindoso tá sendo testado Mas há muitos elogios ao Musto Tem treinado muito bem É um jogador que tem facilidade pra desarmar Parece que joga por dois no meio-campo Mas o Lindoso deve começar jogando Talvez por uma precaução do Inter, né? Já que o Musto tem essa questão da suspensão na Libertadores, né? A Comebol ainda não retornou A consulta que o Inter fez Pra saber se o Musto tem condição de jogo ou não Por enquanto, o Lindoso abre esse meio-campo Edenilson vem na sequência Patrick e Nonato É a informação que eu tenho Patrick, Nonato e Edenilson Fechando essa linha de três De três meias Patrick pelo lado esquerdo Edenilson pelo lado direito E o Nonato mais por dentro Na frente, pra mim, a grande surpresa da temporada D'Alessandro como atacante E o Paolo Guerreiro O Guerreiro, inclusive, não participou do jogo treino hoje É a informação que eu tenho também E o Peglow teria treinado No seu lugar, ao lado do D'Alessandro Então, o D'Alessandro está virando atacante No time do Eduardo Cudê Jogando mais próximo ao gol, né? Sem tanta obrigação defensiva, né? De voltar pra marcar lateral Como a gente viu em outras oportunidades Mas jogando um pouquinho Mais à frente ao lado do Guerreiro Hoje, né? Do Peglow, nesse jogo treino Que acabou 3x1 pro Internacional Então a gente já pode ver ideias, né? Do Eduardo Cudê Outra situação que me passaram É que o Marcos Guilherme Tem jogado na linha de meio Nessa linha onde está O Nonato O Patrick E o Edenilson O Marcos Guilherme tem jogado ali Mas tem sido uma opção nesse momento Não vai jogar na frente Ao lado do Guerreiro, por exemplo Claro, pode jogar numa eventualidade Mas não foi O que aconteceu durante a semana, né? Lembrando, o Cudê tem fechado Muitos treinos durante a semana Ele libera a parte da manhã Pra imprensa E à tarde O Inter acaba fechando os portões Pra ter mais privacidade Mas São as impressões que me passaram Dessa primeira semana De treino tático Que a gente não teve acesso E do jogo treino também Que aconteceu hoje Lá no CT Parque Gigante Beleza? O que tu achou da escalação? Comenta aqui Deixa o like no vídeo E se inscreve no canal Que vai me ajudar muito